Eu queria convidar o pessoal pra ficar mais pertinho do nosso casal assim Quero que eles realmente sentam se abraçados por vocês Isso Sabrina, antes de começar essa homenagem pra você Eu vou te falar uma coisinha de verdade, é de coração, é o que eu acredito Eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor A primeira reação que muita gente tem, Sabrina, é olhar pra mim, pro carro Pra pessoa que tá recebendo a homenagem E a grande maioria das pessoas pensam assim Meu Deus, que mico, que vergonha Deus me livre de receber um negócio desse Se fizer um negócio pra mim eu saio correndo e por aí vai Acredite Eu sempre falo que mulher hoje não depende de homem nem pra sentir prazer A única coisa que uma mulher hoje busca em um homem É carinho, respeito e amor E se esse homem moderno não se reciclar A tendência é ele ficar sozinho Tem tanta mulher que se relaciona com alguns homens Que a mulher chega pro cara e fala assim Amor, você me ama? O cara responde Você sabe, eu não preciso falar Se a mulher tá perguntando É só responder Sim, eu te amo Tem muita mulher que às vezes olha um carro de loucura de amor E a mulher fala assim Meu Deus, Deus me livre de receber um negócio desse Essa mulher nunca vai receber Porque pra receber uma loucura de amor A mulher tem que ser muito amada Especial Diferenciada Olhar o amor com amor Não com ironia ou deboche Tem muita mulher que fala que homem é tudo igual Você tem o privilégio De compartilhar tua vida, tua história Com um que faz a diferença na sua vida Você tem o privilégio De compartilhar tua vida, tua história Com um cara que não tem vergonha De dizer eu te amo pra você E pra quem possa ouvir Tô muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui Parabéns por ser tão amada Mas principalmente merecedora dessa homenagem Pode bater palmas que ela merece aí, pessoal Música Amém. Amém. A dedicação para te dar esse presente, ela foi tão intensa, foi tão especial. Tudo que você está vendo e ouvindo, tem o todo especial do seu amor. Receba essa mensagem com muito amor, com muito carinho, porque ela é para você. Eu tenho um recadinho para você, minha amiga, que diz mais ou menos assim. Vou ler aqui para você. Você não tem ideia do quanto é importante e especial na minha vida. E essa foi a forma que eu encontrei para gritar para o mundo o quanto você é importante e especial na minha vida. Muita gente pode estar pensando assim, esse cara é louco e eu, eu realmente sou. Eu sou louco por você. E é por isso que eu estou fazendo essa homenagem. Para gritar para o mundo o quanto você é importante e especial na minha vida. Você é e sempre será o grande amor da minha vida. Feliz aniversário, meu amor. Pode bater palmas aí, pessoal. Receba essa mensagem com muito amor, com muito carinho, minha amiga, porque tudo que você está vendo e ouvindo, tem o todo especial do seu amor. E eu tenho uma mensagem mais que especial para você. Ouça com muito carinho, porque tudo isso é para você. Hoje é um dos melhores dias de nossa vida. Hoje é seu aniversário. E eu que sou uma das pessoas que mais torcem pela sua felicidade. Estou aqui só para dizer a você que te amo muito e que sou muito feliz por ter você fazendo parte da minha vida. Cada dia que passa, fico ainda mais encantado por esta mulher que me doa a minha vida. Que trouxe até o meu coração este sentimento capaz de remover qualquer barreira. De eliminar qualquer obstáculo. Você é a razão da minha felicidade. E hoje é o dia em que celebramos a sua vida. Gostaria de te agradecer por você fazer parte da minha existência, da minha história. Saiba que torço pela sua felicidade. E espero estar perto de você em todos os momentos de sua vida. Sejam eles alegres ou tristes. Quero te apoiar em todos os seus objetivos. Estar ao seu lado para tudo o que você precisar. Que hoje o seu dia seja repleto de ótimas surpresas. Que a partir de agora todos os seus sonhos se realizem. E que em seu caminho não exista o impossível. Parabéns. Um beijo carinhoso. E tenha um feliz aniversário. E eu queria fazer um convite. Convidar um por um de vocês para cumprimentar a nossa homenageada. Afinal não é todo dia que você recebe uma loucura de amor, né pessoal. Bora cumprimentar. Sabrina aí pessoal. Essa é uma velha história de uma flor e um beijador. E conhecerá o amor, uma noite fria de outono. E as folhas caídas no chão, da estação que não tem cor. E a flor conhece o beijador. E ele lhe apresenta o amor. E diz que o frio é uma fase ruim. E ela era a flor mais linda do jardim. E a única que suportou. Merece conhecer o amor de todo o seu calor. Pode bater palmas que a nossa homenageada merece pessoal. E de um beijador que me beijou depois voou. Tá longe demais. Minha amiga, parabéns. Faz pra liberar logo pro cá passar. Parabéns por ser tão amada, merecedora dessa homenagem. Quero agradecer a você, Lu. Obrigado pelo carinho, pela confiança. Eu quero agradecer, fazer um agradecimento ao pessoal do Good Bar. Foi super gentil com a gente. Minha amiga, eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson, Seu nome de fofoqueiro, eu vou te falar. Eu tenho um canal no YouTube e no Facebook Com mais de meio milhão de seguidores. Eu tô fazendo uma live aqui. Eu tenho mais de 600 pessoas vendo você ao vivo. Então é bem provável que quando eu desligar isso aqui Esse vídeo vai tá bombando. Depois vocês agradeçam as pessoas que estão aqui compartilhando Esse presente, esse momento com vocês. Se você me permite, minha amiga, O maior presente que você tá recebendo do seu amor Não é a loucura de amor. O maior presente que você tá recebendo do seu amor Chama-se tempo O tempo que ele se predispôs Pra te dar esse presente, pra te dar esse momento E principalmente um presente que vai ficar pra sempre No seu coração e na memória de todos como testemunha Parabéns de verdade por ser tão amada Merecedora dessa homenagem Galera, eu não sei se vocês já ouviram Mas eu queria que vocês me dessem uma força Quem souber, solta a voz e canta bem alto, hein? Vamos ver Essa música lá E aí E aí E aí E aí Música Música Depara o coração porque fortes emoções pra você mesmo Isso aqui é pra você Música Música Abertura 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 Com uma beijota de novela Cuidado Com essa champanhe aí Pode soltar aí Foi isso aí Aê E vamos utilizar essa menagem com uma beijota de novela E é isso aí pessoal Mais uma loucura de amor Para que você lembre do amor O que você lembre do amor